Começa agora o sexto ano, tivemos cinco anos, então é um momento especial, não sei se é especial, cinco, né, o número cinco, podia ser o seis, ou três, ou quatro, mas é especial também por causa da presença do Emílio, ele é a personagem que pela segunda vez está no fome. Ele esteve no primeiro ano e ele vem, então retorna aqui a fazer a sua apresentação no fórum e é uma razão importante também porque o Emílio é um dos pais, assim, ou mães, pais, mães, de todo o esforço da promoção da equilibridade na PUC, né, o próprio Edital Praias, nasceu um pouco da conversa que o Emílio teve com o Jorge em um certo momento, acho que até vocês nem se conheciam bem naquele primeiro momento, não sabia que os dois eram da PUC e um era o pró-reitor, mas se eu soubesse eu não teria falado nada. Então eu passo, bom, eu tenho que antes dizer que o Emílio é graduado em Ciências Sociais pela UFMG, mestrado em Filosofia pela PUC, no Rio Grande do Sul, doutorado em Ciência Política pela Freie Universität de Berlim, professor adjunto do PPG em Ciências Sociais da PUC, e tem uma larga experiência, não vou ler o resto aqui, nós queremos logo ter ouvido. Muito obrigado, Dani, a palavra é sua, então. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite para apresentar. Eu que comando aqui, né? Ah, ótimo. Obrigado. Então, bom, eu fiz uma apresentação aqui longa, eu me encurto um pouco e não me deixo com vocês sonoletos, tá certo? Bom, eu queria apresentar duas coisas, basicamente, as pesquisas do CAIS, que é o Centro de Análises Económicas e Sociais, que é um centro recente, e exemplificar com uma pesquisa que nós acabamos de concluir, que é uma pesquisa grande, de dois anos, sobre infância e violência em favelas do Rio, Recife e São Paulo. Então é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, é isso aí, um pouco de onde veio o CAIS. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Onde veio o CAIS, ops. O exemplo dessa pesquisa, não é? E depois os próximos passos, o que nós estamos fazendo exatamente agora, tá certo? Bom, o CAIS, nós fizemos, começamos fazendo pesquisa já interdisciplinar, mais ancorado ou liderado pelo pessoal do direito. A primeira foi para o Ministério da Justiça, que estava preparando, ou queria preparar, um projeto de lei. Então, nossa pesquisa pretendia subsidiar esse projeto de lei que o Ministério da Justiça faria sobre, para dar maior agilidade às atividades empresariais. Então, fizemos uma pesquisa nacional, todas as nossas pesquisas foram nacionais e multidisciplinares, desde o início. Depois, nós fizemos uma outra pesquisa ainda maior, para o Conselho Nacional de Justiça, sobre a monosidade da justiça, que deveria também subsidiar mudanças no Brasil para tornar, quem sabe, a justiça mais ágil. Nós apresentamos lá, viajamos em vários estados e apresentamos para os ministros do Supremo os nossos resultados e as nossas sugestões. E eu acho que eles não fizeram muito com as nossas sugestões, porque implicariam em algumas mudanças e chocariam alguns interesses, vários interesses, óbvio. Então, o que a gente descobriu é que, na verdade, a morosidade, embora a gente ache que seja uma coisa contrária a todo mundo, na verdade, nós identificamos os sócios da morosidade. Então, a morosidade interessa a muita gente e, por isso, nós temos uma justiça tal como está. Bom, a gente percebeu também que havia uma demanda por pesquisas aplicadas de fora. Então, não apenas as pesquisas acadêmicas de interesse definidas exclusivamente pelo professor, mas mais e mais instituições demandavam pesquisas. Então, a gente identificou isso aí como uma possibilidade. Então, portanto, o CAIS nasce lendo esse contexto. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, não é, Carlos? Aquele esforço todo de, capitaneado pela Proreitoria de Pesquisa, de incentivar centros de pesquisa multidisciplinares. Então, isso normatizou o que é as estruturas de pesquisa, centros, laboratórios, etc. E o nosso centro, na verdade, a gente correu para ser o primeiro centro multidisciplinar. Nós temos vários outros, com uma história muito mais larga e muito mais experiente, etc. Mas, assim, e nós não tínhamos na área de ciências humanas e sociais nenhum centro com essa configuração. E é exatamente isso que eu estava dizendo ali. Não tínhamos. Nós tínhamos as faculdades, os professores com as suas pesquisas, mas nada que convergisse. Então, os nossos objetivos, quais são, do CAIS? Realizar essas pesquisas para fora, demandado por instituições externas. E o nosso interesse é que essas pesquisas, de fato, sejam úteis, realmente úteis, para informar políticas públicas. E, ou políticas públicas, ou informar tomada de decisão dos vários tipos de organizações, públicas, privadas ou comunitárias. E também, evidentemente, contribuir para a formação prática de alunos, de graduação, mestrado e doutorado, que é o que nós fomos fazendo. Então, não só professores se envolvem, mas se envolvem diretamente, mas a gente tem podido contar com bolsas adicionais. Então, não é proibido, bem ao contrário. Então, nós temos muitos bolsistas que já têm as suas bolsas. E, adicionalmente, fazem pesquisas para essas pesquisas que a gente capta em locais. Então, isso dá uma formação em pesquisa muito interessante. Para nós, professores, e também para os estudantes, porque são métodos que a gente vai testando, são universos empíricos que a gente vai explorando. Então, ganha todo mundo. E ganha-se em todos os sentidos. Deixa eu ver aqui. Bom, as faculdades que estão vinculadas ao CAIS, é a faculdade de onde vem, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Faculdade de Administração, é a FACE, e também a Faculdade de Direito. Embora a gente possa contar também com... Não tem limite. A gente pode contar com professoras de outras faculdades, de arquitetura, por exemplo, qualquer uma. Está certo? Tá bom. Então, eu vou falar agora sobre essa pesquisa. Aqui é a capa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a capa. Essa pesquisa, na verdade, que é que ela foi demandada por uma instituição holandesa, uma instituição muito antiga, ela só tem sede na Holanda, não tem nenhum outro escritório, nenhum outro país, mas existe há 60 anos, a Fundação Bernard Van Leeer, que é a fundação que financiou todo o estudo, e eles são dedicados à origem dela, de uma empresa que não existe mais, e os herdeiros colocaram todo o dinheiro numa fundação com foco exclusivo na redução da violência contra crianças. E aí eles resolveram atuar em alguns países, sobretudo naqueles países onde a empresa, quando existiu, ganhou muito dinheiro. Dentre eles o Brasil. Está certo? Então, na América Latina, eles atuam somente no Peru e no Brasil. E o foco é exatamente esse. Redução de violência contra crianças de 0 a 8 anos, porque se sabe ou se identifica de que esses anos, de primeira ou segunda infância, eles são cruciais para os anos subsequentes. E, na verdade, eles não são uma fundação que financia pesquisa. Eles são uma fundação que financia intervenções sociais concretas. Mas, diferentemente de como se faz investimento em intervenções no Brasil, eles não fazem sem uma pesquisa prévia. E o que eles fizeram foi exatamente separar quem faz a intervenção, ONGs, os seus parceiros, e quem faz pesquisa. Então, eles começaram a isso muito recentemente, a não encomendar pesquisa para ONG. Justamente porque são as pessoas mais envolvidas, elas não são instituições que existem para pesquisa. Ao contrário de nós, nós só fazemos isso. Ou, pelo menos, a gente pretende só fazer isso. Então, a gente nem faz intervenção, a gente faz pesquisa. Então, eles separaram isso justamente para orientar as intervenções. Então, hoje, as ONGs, nessas três cidades que nós pesquisamos, Rio, São Paulo e Recife, para se candidatarem aos recursos dessa fundação, têm que usar os nossos dados. Isso aí já nos dá um luxo maravilhoso. Que, ao contrário da pesquisa que nós fizemos para o CNJ, que eles pegavam na nossa pesquisa e simplesmente, já prestou conta? O mais importante para eles é que a gente prestou conta. Se a nota fiscal estava bem informada, o percurso que se fez e tal. Isso era o mais importante. Para nós aqui, o mais importante para eles é que os dados sejam usados. E estão sendo usados já. Então, o problema tem que vir da nossa pesquisa, tem que identificar claramente qual é o problema, para que, eventualmente, no futuro, a gente possa voltar a essas mesmas localidades e ver, afinal de contas, o que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa. Está certo? E, evidentemente, nós estamos aqui em Porto Alegre, tivemos que contar com parcerias. Nós contamos com parcerias. No Rio de Janeiro, com a PUC do Rio, Departamento de Ciências Sociais, na PUC de São Paulo e também na Federal de Pernambuco. Então, você já começa a ter que imaginar aí que a pesquisa envolve também um grande trabalho de articulação, de parceria. Então, não é assim. Ganha o dinheiro, faz pesquisa. Você tem... demora, isso leva tempo. Então, tem trâmite. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que tem um atras dos bastidores, que é muito importante e que funciona. E, a partir de São Paulo, nós tivemos o cofinanciamento de um instituto paulista, que é o Instituto Alano. Está bem? Bom, o nosso objetivo, portanto, era diagnosticar a realidade cotidiana de crianças de 0 a 8 anos em 15 favelas, na verdade, 13 favelas e duas áreas de cortiço. Só que o que nós fizemos era... E fizemos isso, propusemos à fundação, é ouvir o maior número de personagens que vivenciam a favela. Inclusive, as próprias crianças, que não é muito comum. Então, nós fizemos dois instrumentos para coletar informações das crianças, mas também as lideranças da comunidade, as lideranças de instituições que prestam serviços, que a gente chama de stakeholders, de saúde, educação, segurança, igrejas, adolescentes, que são recém-ex-crianças, e também famílias. Então, nós fizemos entrevistas com famílias, gerações diferentes de uma mesma família. O que mais? E pais de crianças, em diferentes instrumentos. Eu já vou falar sobre os instrumentos. Então, essas são as comunidades que foram pesquisadas. Seis no Rio, na verdade, cinco na cidade do Rio, uma em Duque de Caxias, três em Recife, e quatro, uma em Barulhos, três aqui em São Paulo, e duas áreas no centro de São Paulo, que onde tem, não é favela, são cortiços. Está certo? Então, o que eu vou tentar apresentar para vocês é um resumo, apenas um panorama do que nós temos, de dados que nós temos, e eu vou depois, ao final, dizer onde é que vocês se encontram esses relatórios todos. Eles estão todos disponíveis e acessíveis para todo mundo. Olha só, é importante aqui o que nós fizemos em termos de instrumento de coleta. Nós fizemos o que a gente chama de entrevista com os stakeholders, são aquelas instituições que prestam, não moram, não são moradores das favelas, mas prestam serviços ali, com as lideranças das comunidades. Então, não são necessariamente lideranças formalizadas, podem ser pessoas que são reconhecidas como antigos moradores, que têm uma autoridade, reconhecidos. Um questionário para pais, pais ou responsáveis, pai, mãe ou responsáveis por crianças pequenas. E aqui a amostra, ela é estatisticamente representativa, então a gente foi, pegamos o universo de pais, de crianças, nessas comunidades, e fizemos a amostra. Aí também fizemos o quê? Uma coisa que não é muito comum, um questionário só para crianças de seis a oito anos. Então, nós fizemos um questionário para crianças. O que está escrito aqui? Uma dinâmica com desenho e discussão, então um grupo de discussão com crianças pequenas, em cada uma delas. Grupo de discussão com adolescentes e narrativa biográfica, que é o método mais caro para mim, que é o método que eu mais estimulo e tento aprender e praticar com os meus alunos, com o meu grupo de pesquisa. Então, é bastante gente, quase 3 mil pessoas estiveram envolvidas diretamente como informantes da pesquisa. Isso aqui é a Rocinha. Nós não pesquisamos a Rocinha, mas nós fizemos um piloto. Então, o nosso piloto de questionário. Então, nós testamos o questionário em várias comunidades, dentre elas, aqui a equipe, parte da equipe, isso aqui ficava assim, fica bem perto da PUC do Rio. Então, nós estivemos lá para ajustar os questionários. Estivemos também em uma outra favela de Recife, aqui em Recife, da Várzea, que também a gente não pesquisou, também apenas para ajustar, porque você tinha que ter um questionário único e tinha que equalizar a linguagem. Então, tinha que evitar as linguagens feitas por pessoas daqui, alguns deles eram mineiros, gaúchos, para ser aplicadas no Rio de Janeiro e em Recife. Então, você tinha que fazer uma linguagem que fosse reconhecida por qualquer um. Está certo? Aqui, também, como eu falei, de formação de pessoas, da equipe, isso aqui é o método que eu falei, o mais difícil deles, que é o narrativa biográfica. Então, nós trouxemos uma professora alemã que fala português e que domina o método. Então, nós levamos toda a equipe para o Rio de Janeiro, do Recife, do Rio, que estava lá, e a parte da equipe daqui de Porto Alegre, fomos lá apenas para treinar como fazer uma entrevista narrativa biográfica. Então, esse treinamento que a gente não tinha disponível em lugar nenhum no Brasil. E depois, aqui, isso aqui em Porto Alegre, aqui na PUC, isso aqui, nós ficamos aqui também com uma... hoje, doutora em sociologia, que também domina o método, que também fala português, então, isso é uma coisa mais rara. Entende o método que fala português. Nós ficamos aqui, o centro de convivência aqui da PUC, um lugar maravilhoso, mas nós ficamos enclausurados aí oito dias, oito horas por dia, apenas para manusear os dados de narrativas biográficas. Então, isso significa uma formação que vale o outro, que a gente quase não tem disponível, que quase todos são orientados e que estavam envolvidos diretamente na pesquisa. Bom, essa foto aqui é muito importante pelo seguinte, isso aqui é na Morro da Formiga, que fica na Tijuca. Antes de cada pesquisa realizada em cada uma dessas favelas, que foi um mês para cada favela, eu ia, em cada uma delas, reunia com a comunidade, com as lideranças da comunidade, e pedia licença e apresentava a pesquisa. Então, eu fui em 15, nas 15 comunidades, e fui também nas 15 depois da pesquisa concluída. Apresentar justamente os resultados. Eles não acreditavam muito, porque lá no Rio de Janeiro, foi a comunidade que mais me questionou, porque lá no Antropólogo Sociólogo tem as pencas o tempo todo. E nunca se pratica a volta, a comunidade apresentando os resultados. E eu falei, não, eu prometo, eu venho. Ninguém acreditou. Mas eu fui, voltei. Então, isso foi muito importante para nós e também para a Fundação. A Fundação financiou essa volta, que também custa caro, voltar a essas comunidades. Então, foi muito importante essas reuniões, porque sem esse, digamos assim, sem essa apresentação prévia, dificilmente a gente conseguiria ter a tranquilidade que nós tivemos. Nós tivemos muita tranquilidade para fazer a pesquisa. Em algumas delas, por exemplo, no Rio de Janeiro, não tinha OPP. Então, tinha que montar estratégias de segurança, tranquilidade para desenvolver a pesquisa. Então, o contato com as entidades, as lideranças, foi muito importante. Aqui, só os mapas. Nós fizemos aqui, aqui está, por exemplo, Morro da Formiga, Morro dos Macacos. Aqui está a Maré, que a gente pesquisou. Uma outra, Minha Deusa, que é bem distante. Aqui fica a região de Vila Cruzeiro. E aqui fica Duque de Caxias. Então, espacialmente descentralizado. São Paulo, da mesma forma. A gente pesquisou o Sul de São Paulo. Aqui fica Guarulhos. Aqui também nós pesquisamos. E aqui as regiões centrais de São Paulo. E Recife também. Mais aqui na área quase central e perto aqui de Olinda. Bom, aqui são duas fotos. Mais de São Paulo. Então, cortiço. São casas, em geral, antigas, sólidas. E que você praticamente não percebe que aí é um cortiço. mas ali dentro moram em condições muito... Eu até diria que, em alguns casos, até muito pior do que em favelas. As condições para a criança viver num lugar desse é realmente muito precário, arriscado, porque você não cria nenhum laço de comunidade aqui. Na verdade, o que você só tem é desconfiança. Você desconfia de todo mundo que está no cortiço. Na favela, não. Porque são pessoas que moram há mais tempo e você acaba criando um vínculo comunitário que no cortiço não tem. E você tem muito mais pesquisa e conhecimento sobre favela do que cortiço. Então, ali é completamente invisível a realidade. Por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, que tem recursos para fazer intervenções, desconhecem completamente a realidade das crianças vivendo em cortiço. Aqui, mais regiões que a gente pesquisou, a gente pesquisou essa comunidade, que é o Jardim Pantanal, que se alaga várias vezes, e aqui no sul de São Paulo, que tem esse problema. Então, além da violência, aí você tem essa incerteza na vida cotidiana dessas crianças, que evidentemente deve ter algum impacto no processo de socialização, vivendo nessas condições. Bom, eu vou trazer, então, alguns resultados. Esse resultado, essa pesquisa aqui, não é nosso. Ele é o único que não é nosso. Mas eu quero chamar a atenção dele assim mesmo. Aqui é taxa de homicídio por 100 mil. Nós não estamos falando, na nossa pesquisa, de crime. Aqui é crime. Mas isso vai ser importante depois para eu chamar a atenção à relação entre crime e violência como coisas distintas. Bom, as três cidades, Rio, São Paulo, Recife, elas tiveram, ao longo de 11, 12 anos, uma diminuição nas taxas de homicídio por 100 mil. São Paulo é a que tem a menor taxa de todas as capitais, das 27 capitais, São Paulo. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Rio de Janeiro, 23. Porto Alegre, 136. Então, portanto, a chance em Porto Alegre de homicídio é muito maior do que Rio, embora a gente acha que a gente olha a televisão e fica assustadíssimo com Rio de Janeiro. A gente não se assusta tanto com Porto Alegre. Mas devia se assustar mais com Porto Alegre. Está certo? Agora, não são as taxas maiores. Por exemplo, Maceió tem a maior taxa de homicídio por 100 mil. Para vocês terem uma ideia, o Iraque, o ano passado, teve nove homicídios por 100 mil. Já estava em guerra, tá? Nove por 100 mil. Não tem nenhuma cidade, capital brasileira, que tem nove mil. A menor é São Paulo, com 11. E na Alemanha, zero, nove. Zero, nove por 100 mil. Então, portanto, é possível. É possível chegar a esse ponto. Mas depois a gente vai ver o que tem a ver entre taxa de homicídio ou diferenças das taxas de homicídio entre, por exemplo, Rio e Recife, que eu vou, entre São Paulo, entre Recife e São Paulo, que eu vou confrontar mais, porque são os dados mais distintos. Como é que isso acontece no cotidiano das crianças? Se essa diferença aqui é muito grande, se isso aparece também. E já vou adiantando que não. A violência no cotidiano testemunhada e sofrida pelas crianças é menor em São Paulo, mas não é tão grande quanto essa diferença aqui. Então, isso já vou adiantando que reduzir homicídio não implica necessariamente e automaticamente reduzir violência. E a nossa atenção toda do nosso debate público e dos nossos recursos públicos, eles são todos voltados para crime. E a gente praticamente não fala sobre violência. Em Recife, por exemplo, a gente viu muito bem nas discussões com os adolescentes, eles até conseguem sair do tráfico. Sair da violência vinculada ao tráfico. Mas a violência cotidiana, de gênero, por exemplo, continua a estar absolutamente corrente. E eles admitem que mulher tem que apanhar mesmo. E são as pessoas que saíram do tráfico, que estão até participando de projetos de ONGs e tal. Então, são duas coisas muito diferentes. E eu acho que o nosso estudo aponta e chama a atenção para que a gente pudesse prestar mais atenção às práticas cotidianas de violência. E não somente nos índices de crime. Bom, primeiro um resumo aqui das 15 favelas. Nessas duas primeiras lâminas, o que eu achei de comum nas 15 favelas, nas três cidades. O que eles chamam a atenção às lideranças das comunidades? Em muitos aspectos, é o mesmo que os stakeholders dizem. Então, é a precariedade da infraestrutura, o tráfico de droga é bastante presente e as crianças são capturadas, seja como clientes, usuárias, mas também como, com algum papel, alguma função no tráfico. Ausência de lazer, áreas de lazer. Isso é em todas. Se tem uma coisa que caracteriza favela ou essa comunidade, é a ausência de áreas de lazer. Porque todo mundo, todo mundo diz isso. A criança, o adolescente, o adulto, os stakeholders, todo mundo diz exatamente a mesma coisa. Eles chamam a atenção para a violência contra a mulher. Agora, aqui que eu acho que é o mais interessante. Não é consenso o problema de violência contra a criança. Se a gente fosse fazer uma pesquisa exclusivamente ouvindo as lideranças das comunidades, a gente chegaria, talvez, com a conclusão de que, de fato, esse não é um problema muito grande. Porque muitos deles não reconhecem isso aí como um problema. alguns, sim, mas essas lideranças ou negam, ou não reconhecem, ou querem esconder. Eu diria assim, não é que eles queiram esconder violência porque eles apontam a violência contra a mulher. Mas, ou naturalizam a prática contra a criança como não sendo violento, e assim por diante. E outra coisa que nos chamou muita atenção é que os próprios moradores, as lideranças, mas também os stakeholders, apontam uma baixa densidade de organizações civis. Isso a gente suspeita fortemente que deve ter alguma relação com prática de violência. O nosso estudo não dá para dizer categoricamente isso aí, mas o que a gente percebeu? Aquelas comunidades que têm mais iniciativa própria, não ONGs de fora, mas iniciativa própria, tomando, se mobilizando para resolver ou para demandar algumas coisas, ali, mesmo não tendo o PP, tem menos violência contra a criança. Porque a gente percebe que, ou a gente conhece da literatura, a presença de organizações civis ou de iniciativa civil implica em mais confiança entre os moradores. Você confia mais uns nos outros. E na medida que você confia mais, isso estabelece relações mais solidárias, talvez mais democráticas, mas pelo menos mais tolerantes uns com os outros, que é o oposto da violência. Está certo? Então, baixa densidade organizativa nos parece um ambiente bastante favorável ao surgimento ou à presença da violência rotineira. Aqui, repete-se muitas das observações que as lideranças das comunidades fizeram. Problema comércio, tráfico de droga, violência doméstica, ausenciais, eles reconhecem mais a violência doméstica. Cadê? Isso é uníssono. Eles reconhecem o problema real como real e que deve ser... tem que lidar com esse problema de alguma maneira. Claro, são pessoas que vivem fora e frequentam a favela eventualmente. Então, eles têm um estranhamento daquela rotina. ainda que eles trabalhem muitos deles todos os dias, por exemplo, como professores. Isso foi, na verdade, bom, dos lideranças e dos stakeholders. Agora, algum resultado rápido aqui do questionário que nós aplicamos às crianças. Sobre, nós perguntamos sobre o que eles testemunham e o que eles sofrem, basicamente, o que eles testemunham de violência na comunidade, nas ruas da comunidade, em casa e na escola. Está certo? E eu fiz aqui, está difícil de ver, mas eu queria só comparar algumas coisas. Eu vou ter que ir um próximo... Aqui, eu queria chamar a atenção. A gente disse, a São Paulo, de fato, ver as pessoas sendo presas é alto, mas muito menos frequente do que em Recife. Pessoas sendo presas. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, adulto batendo em criança. O azul é o seguinte, todos os nossos gráficos, azul é o não violência. E os outros são tons de vermelho, são frequências variadas de violência. Então, aqui, adulto batendo em criança é muito menor adulto batendo em criança aqui, nas ruas de Recife. Mais de 60%. Então, a violência em Recife, ela tem mais homicídio, mas também tem mais violência que a criança testemunha todos os dias, muito mais que em São Paulo. Certo? Aqui, o que ela testemunha dentro de casa, não é? Vou chamar a atenção. Adulto batendo em criança. Olha só, 45% não. Então, mais de 50% das crianças testemunham em São Paulo essa violência. Adulto batendo em criança, aqui dá mais de 60%. Quase 70%. Então, é muito mais, não é? Mas, nos chama a atenção que em São Paulo seja mais de 50%. Não é? Então, isso, eu acho que é um sinal amarelo. E aqui, o que ela criança é o que ela sofre dentro de casa. Aqui em São Paulo, adulto batendo em criança, também é alto, é, portanto, mais de 50% e adulto batendo 70% em Recife. Então, portanto, dá para ver que, de fato, Recife, a frequência, a experiência de violência das crianças é muito maior. E o Rio de Janeiro, que não estou mostrando aqui, está no meio do caminho. Em algumas coisas até muito próximas do Recife. Mas Recife, de fato, é aquela que apresenta dados mais... E aqui dentro é a escola. De fato, a escola é o lugar mais pacífico. Mais pacífico em termos de violência física. Mas a gente olhar, por exemplo, o castigo em São Paulo, dentro da escola. São professores castigando alunos. E aqui também, em Recife, você vê que os índios são muito próximos. Então, ele é um ambiente pacífico em termos de violência, mas não é assim como a gente acha que deveria ser. Porque a gente não imagina que a criança vai para a escola e lá ela vai ser algo de violência. Porque, afinal de contas, os pais confiaram em aquela instituição pública às suas crianças. Bom, isso aqui é de uma comunidade, mas a gente tem para todas as comunidades e aqui, em geral, para todas as três cidades. Inclusive, para o centro de São Paulo. O que as crianças identificam como o que falta numa pergunta aberta para elas é exatamente espaço, de lazer e brinquedos. Então, isso aqui reflete o que praticamente as quinze comunidades disseram. Rapidinho vai passar, tá? Eu marco sacando vocês para esses números todos. Mas aqui, assim, aqui são os pais respondendo. Eles estão, portanto, respondendo o que eles veem e o que eles praticam. A gente pode até supor, bom, eles não vão dizer tudo. Imaginem se eles, tá, muito bem, eles não vão dizer tudo. Agora, imagina o que eles disseram para nós, o que eles admitiram aqui. Bom, muito bem, aqui o que eles veem na rua. Muito bem. Alguém vendendo droga, tiroteio. Então, 50% das pessoas em São Paulo vê tiroteio. Aqui, 97% no Recife. Então, lá, alguém que não tenha visto tiroteio em Recife é a coisa mais rara naquelas comunidades que nós pesquisamos. Então, eles convivem com isso. O que isso significa ver tiroteio? Significa você ter a sua vida o tempo todo em risco. significa viver, não é? A gente não pode pensar assim, ah, eu posso ser atingido por uma bala. Não, é viver com essa incerteza, mesmo não tendo sido atingido. Tá certo? A tiroteio, que outra coisa, é, pessoa sendo presa, apontando outra pessoa, apontando arma. Aqui, interessante, em São Paulo, dá a ideia de que você é um lugar muito pacífico, que as pessoas, não sendo a polícia, não apontam muito a arma. Não é bem assim. Não é bem assim, e dá a ideia o seguinte, aqui também o crime, como em São Paulo, é tudo mais organizado, inclusive a violência. Ali, na violência em São Paulo, é tudo mais dominado. Você não precisa disputar espaço de uma facção com outra, o que tem no Rio e em Recife. Em Recife é o máximo, então a violência é máxima ali, porque os grupos são tão desorganizados, que é muito selvagem a disputa entre eles. Então, ver uma pessoa portando arma é muito comum no Recife. Ao contrário, em São Paulo, você vê uma calmaria, mas ele é aparente calmaria, porque você não precisa, o PCC, por exemplo, é o que quase que monopoliza o tráfico em São Paulo, ele não disputa com ninguém. Então, ele não precisa, a coisa que a gente viu, eu vi lá no Rio de Janeiro, por exemplo, não é, Mariana? Na Maré, a ostentação da arma, ou da minha Deus, a coisa mais comum, era mais comum, na minha Deus, eu continuo, porque não tenho o PP, a ostentação da arma, coisa que em São Paulo você dificilmente verá, não é, no dia a dia, não é certo? Então, isso, para não ficar em tempo, a ideia de que em São Paulo é uma paz só, não é, é a paz do domínio, não é? E aqui, mais organizado, mais organizado, socializado, claro, e mais earizado, tanto é assim, olha só, o único lugar que nós não podemos entrar, não foi nem em Rio, nem em Recife, foi em São Paulo, num bairro ali perto da, perto da Liberdade, na área central de São Paulo, o PCC falou, aqui não, e nós, obediência, a gente tem, adeus, então, não, senão não, não vamos, para aqui. é interessante esse tipo de conhecimento que o senhor traz, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que a gente vive, ou fui enfermeira penitenciária, e é todo um contexto, é todo um contexto de penitenciária que as pessoas não têm ideia, penitenciária de dia, penitenciária de noite, são mundos completamente diferentes, sabe, e vale a pena fazer um filme dentro de penitenciária, de dia, é muito interessante, a cultura. Então, deixa eu ver o que é um tema aqui, praticada, aqui são os adultos, eles estão afirmando o que eles fazem. Então, bate, então, 50 e poucos por cento, bate na criança. E aqui, 70 para 70 por cento, que os pais admitem bater. Também, a gente considera elevado em São Paulo, em torno de 50 por cento. De novo, recife mais. Agora, quem bate? Quem bate? Quem bate, porque bate. A mãe bate, Só que, é uma coisa, já vou dizer, a mãe, em vários lugares, disputa com a avó, o segundo lugar. Bom, eu já vou dizer para vocês o seguinte, não é necessariamente porque a mãe fica mais tempo. Fosse assim, a mãe que ficasse mais tempo, bateria mais. Na verdade, a mãe que fica mais tempo, bate muito, mas bate menos do que a mãe que fica menos. Assim como o pai. O pai que fica mais, que cuida, que troca roupa, que dá banho, bate menos do que aquele pai que faz tudo isso eventualmente. Então, isso, o que pode significar? Não é maior exposição aos filhos que gera mais violência. Talvez seja o oposto disso. Alguns países dizem que é o oposto. por isso que eles querem mais contato com os pais, pai e mãe, com os filhos. Porque talvez, eu não sou psicólogo, não é Mariano, talvez o contato maior gera mais afeição do que repulsa. E também o seguinte, a mãe que trabalha fora, que tem as suas atividades fora, ela não deixa de ter as suas atividades dentro de casa. Então, o estresse aumenta. E outra coisa, que eu não tenho aqui o dado, mas que a gente encontrou lá. Essa ideia de, a família desestruturar, porque mora um... Não. Famílias com pai e mãe, a violência é maior. O pai, nesse contexto todo, gera, pai e mãe, gera muito estresse. Porque ele também tem que ser, ele tem que ser cuidado, tal como uma criança. Ele acha que tem que ser cuidado, tal como uma criança. Então, e se a mãe que trabalha fora, tudo isso são condições de estresse que nos parece, são, digamos assim, incentivadores à prática da violência. está certo? Então, você vê. Então, e outra coisa, não é que o pai seja pacífico, tá, gente? Mas ele já tem a quem bater. E é justamente na sua companheira. Então, há, tal como sociedades autoritárias. Sociedades autoritárias são hierárquicas, inclusive na distribuição da violência. A violência, ela não é aleatória, ela é socialmente, hierarquicamente distribuída. está certo? Então, é o homem com a mulher e a mulher com a mãe com os filhos. E entre eles, no bairro, também. Então, é o menino daquele que ele acha que o bairro vizinho, a gente viu isso, os nossos entrevistados, os adolescentes, lá em Recife, barro. Os vizinhos do bairro, do lado, têm que apanhar, é óbvio. Então, quer dizer, há um distribuído porque eles consideram inferiores, piores, por algum motivo, recém-chegados, que querem dominar as atividades do tráfico. Então, portanto, há uma atividade hierárquica do tráfico, da violência. A gente poderia dizer assim. Bom, esse talvez seja um dado para nós que nos assustou mais, porque a gente não conhecia essa informação. Talvez vocês conheçam. Mas, a partir do primeiro ano de idade, a experiência de violência começa. Então, não é com sede, de sede não. Com um ano de idade, a criança já começa a ter uma experiência de violência muito frequente. Aqui não está, mas nos relatórios estão ditos que frequência é essa. Sempre, quase sempre, por e às vezes, etc. Então, o fato é que em São Paulo, a criança de três anos não é não só a que mais apanha, mas é a que apanha com mais frequência. Então, isso, qual é a consequência, sabendo disso, o que a gente terá que sugerir? Que a prática de não violência ela deve começar antes da criança chegar. Está certo? Napoleão já dizia, né? Como? Napoleão já dizia que a criança que os praticantes de seu pai tinham que ser educados 15 anos antes da criança começar. E a gente não tem essa educação, mas, assim, o que a gente recomendou dos nossos relatórios é que a gente encontrou, por exemplo, em São Paulo, duas experiências práticas tentando justamente fazer isso, com leituras ou impostos de saúde ou também clubes de leituras com gestantes. Porque o negócio todo é... Não adianta muito você tentar reduzir a violência quando a criança já tem dois anos de experiência de violência. Então, você tem que reduzir antes dela chegar. Está certo? Então, esse dado, para nós, foi muito... nos assustou muito. e outra coisa que também a gente percebeu aqui e que, de fato, tem a ver com aquela ideia de que as mães batem mais porque as meninas têm a mesma socialização violenta. Se você pegar esse São Paulo aqui, elas afanham do mesmo jeito. Indistintamente. Então, ela não é poupada. Em Recife, ela é um pouco poupada. No Rio de Janeiro também não faz diferença. Então, o que significa? Deveria significar... Seria curioso se as mulheres passassem pela mesma socialização violenta e se elas também não praticassem também com... Porque é... Bom, a gente pratica... Não é necessariamente que a gente não reproduz as coisas automaticamente, mas a gente reproduz as coisas que conhecemos. É difícil a gente reproduzir coisas que a gente não conhece. A não ser que seja deliberadamente o que a gente pode ver nas narrativas geográficas. Isso a gente viu. Uma regusa deliberada da família típica. reproduzir violência. Mas isso é muito mais difícil. Está bem? O que tem aqui? A quantidade de crianças. Então, isso a gente viu. Aumentou a criança, aumentou a violência. Então, com duas crianças se apanha mais, com outras crianças se apanha mais ainda. Está certo? Então, tem a ver também com... E, claro, o estresse gerado por isso aí. Olha só. A gente não encontrou muita relação de nível educacional e menos violência. O que a gente encontrou, e o máximo que a gente pode dizer, que a maior violência é mais praticada por aqueles, ou aquelas mães, que não completaram ciclos de educação. Está certo? Então, o ciclo, a frustração gerada por não completar um ciclo provoca mais violência. Por quê? A nossa hipótese, a nossa explicação seria que, bom, você investe tempo. Você investe tempo e você cria expectativa de mobilidade social, porque a gente vincula, evidentemente, a escolaridade e a mobilidade, as novas possibilidades de emprego. Mas, na medida em que você investe tempo, mas não consegue, por algum motivo, concluir, você gera uma frustração muito grande. Então, o fato de não completar e nós temos em torno de, parece que, os dados que eu conheço são oficiais, de 20 milhões de pessoas com ciclos básicos não completos. Isso é bastante grave. Então, deveria haver, me parece, uma atenção sistemática, recursos alocados para tentar fazer com que as pessoas, me parece, concluam aquilo que começou. Outra coisa, isso aqui, para os arquitetos e urbanistas, a gente encontrou, sobre as condições da moradia. A gente não encontrou nenhuma relação com a quantidade de outros, mas sim com a quantidade de banheiros. Casas sem banheiro é onde a criança sofre muito mais. Aí você vai, mas não existe. Existe. No Brasil, são 10 milhões, 3 milhões de domicílios sem banheiro. São 3 milhões de domicílios em torno de 10 a 12 milhões de pessoas. Em torno de, o quê? 1 milhão e meio, 2 milhões de crianças vivendo em domicílios sem banheiro no Brasil. Está certo? E, portanto, vivendo em uma situação de que a gente sabe bastante propenso a sofrer de forma sistemática a violência. Então, eu fiz piloto lá no Recife e vi casa sem banheiro. Vi domicílio sem banheiro. Então, eles existem. Muito mais do que a gente imagina. Bom, aqui uma maravilha de informação. Porque ela está em verde. Maravilha de informação que é o seguinte, as mães sabem que violência física no mundo é ineficaz. Não resolve nada. para corrigir comportamento. Elas sabem. Só não fazem. Só não fazem porque também não sabem como fazer. Não conseguem, não têm um treinamento, não têm a técnica. Você tem que estabelecer diálogo. Elas acham que conversar é o melhor. Mas como é que você conversa com a criança? Como conversar com a criança? É possível. Eu conheço na prática que é possível conversar. Nem ameaçar castigo, nem castigar. É possível. Mas você precisa ter deliberadamente essa disposição e ter algum treinamento mínimo para isso. Está certo? Então, essa é a informação mais maravilhosa que se tem. Porque você tem um grande aliado aqui que são as próprias mães que elas, na prática, sabem que isso não resolve. pode ter também esse aspecto de culpa. Pode ter de várias coisas, mas isso implicaria em dizer o seguinte, a sua intervenção não poderia ser fazer uma, tal como um missionário, convencer e não faça violência. Não, não, tem que ser pragmático. E como fazer? Então, você já deveria partir de um outro nível do que... Então, a gente imagina que essa nossa informação deve orientar um tipo de intervenção e não outras. Está certo? Você sabendo disso, você tem que, eu diria assim, ser mais pragmático com essas pessoas para ver como fazer e como corrigir o comportamento dos pais. Está certo? Não se espera corrigir o comportamento das crianças. Bom, aqui o pessoal da economia não vem, mas nós, não sei se o Carlos conhece esse tipo de análise, que é a análise de regressão. Nós submetemos aqueles questionários todos à análise de correlação, de cruzamento e também de análise de regressão, que é muito praticado na epidemiologia. Quer saber o seguinte, eu vou traduzir isso aí, daqui a pouquinho. Quer saber o seguinte, que variáveis provocam maior chance de acontecer violência? Então, o pessoal da economia testou todas, todas as variáveis por grupos de variáveis. Então, aqui tem o comportamento da criança, características do entrevistado e características do domicílio. Aqui aparecem apenas aquelas que deram significância estatística. Então, o resultado, a tradução. Essas variáveis aqui, elas fazem aumentar a chance da violência. Está certo? E aqui, essas vezes, aqui significa 490 vezes, 490%. Então, passou de 100% vira uma vez. Então, aqui, as variáveis que mais aumentam dizem respeito ao comportamento das crianças. Depois, o gênero. Então, são 200% mais chances se a pessoa é uma mulher, avó ou mãe. Olha só, curioso isso aqui. Almoçar com a criança, a gente acha, ah, não, porque ter um almoço, café da manhã é uma coisa muito positiva. É, se souberem fazer isso juntos. Se não souber, é um momento também de muito estresse. Porque a gente sabe, você tem que, todos têm que sentar à mesma mesa, comer na mesma hora e a mesma coisa. Então, é muita, é muita coisa junto, muita tensão junto e pode ser, provavelmente, pode-se gerar isso aí, muita violência. Está certo? E outra coisa, se há, se há presença de outras violências, adulto brigando ou batendo ou gritando um com o outro. Então, isso também, a violência contra a criança, ela é acompanhada de outro tipo, de outros tipos de violência. Ou, aqui, explicitamente, homem bate mulher, isso aí a gente já viu, maior número. E a coisa que faz diminuir, no caso, aqui eu estou falando só de São Paulo, esses dados, a gente usa aqui, só de São Paulo, com dois banheiros. Então, reduz a chance, se você coloca um banheiro a mais. Eu não falei por quê, o que tem a ver um banheiro com isso? A nossa hipótese é que é o seguinte, nessas comunidades, o quarto não é o lugar da intimidade, nem a sala. Então, a quarto e sala, eles são frequentados por todos. O banheiro, talvez seja um espaço ainda mais preservado para a intimidade. Está certo? Ainda que não tenha porta, ainda que não tenha porta, mas é um lugar que ainda, talvez, um respeito à privacidade. Então, redução de privacidade nos parece ser um fator de estresse, e estresse parece que gera alguma violência. Certo? Ai, cansei. Bom, estou quase cumprindo. Bom, aqui as discussões com as crianças. É impressionante. É impressionante como é que as crianças, elas são informantes maravilhosas da sua realidade. Primeiro que elas percebem muito bem, primeiro que elas convivem, o espaço delas, o espaço do tráfico não tem limite. O espaço delas é o mesmo. E mais do que isso, elas sabem muito bem as regras que o tráfico exige. De silêncio, de não comentar, mas ainda assim elas comentavam. Mas elas sabem que não se deve. Então, essas regras impostas para uma criança de 5, 6 anos estão perfeitamente bem para internalizar o projeto. Isso aqui a gente viu também o seguinte, nas discussões com as crianças, pode ter sido coincidência, não sei, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquelas comunidades com o PP, já há 3, 4 anos, as discussões entre elas se davam de maneira muito firme, mas não agressiva. Em todas as outras três comunidades e também no Recife, por exemplo, a discussão gera muito conflito. E a agressividade nessas comunidades, a agressividade quase que física é uma possibilidade. Então, por exemplo, em todas as crianças que não tinham PP, a agressividade entre as crianças que estavam apenas discutindo a sua própria casa gerava muita tensão. Por quê? O que eles veem cotidianamente é que a violência física como possibilidade concreta de resolução de conflito. Diferente de alguns lugares, por exemplo, em São Paulo e de algumas das comunidades com o PP no Rio de Janeiro. Que já tinha um PP, claro, não sei se é só por conta de um PP, mas também pelas características das comunidades, que era o quê? É Vila Piseiro, Morro da Formiga, Morro dos Macacos, Matijuca, Vila Isabel. Ali você tem menos a exacerbação da violência. E a incerteza? A incerteza é aquelas fotos que eu mostrei, de alagamento, de perda da casa e de remunção nos cortiços. Então, essas crianças, tanto nas favelas quanto nos cortiços, elas vivem e elas sabem disso, elas convivem com essa incerteza permanentemente. Aí a gente fica pensando, é um trabalho nosso, os efeitos dessa incerteza no processo de socialização, que vai à langue, claro, a gente pode chamar isso de violência é um tipo de violência e que não foi o que a gente pesquisou. Mas, certamente, tem algum efeito. Bom, os adolescentes, eles tematizam a violência, a gente nem precisa falar muito sobre o sujeito e, claro, os que participaram das nossas discussões, eles têm uns critérios morais muito claros, o que é a vida errada, o que é a vida certa, e vinculam a vida correta justamente à educação. Então, isso eles, pelo menos, os que participaram conosco. E aqui ficou muito claro, sobretudo em Recife, que abandonar tráfico de droga não é abandonar a violência coisíssima nenhuma. Então, a violência, de certa forma, ela demanda outro tipo de abordagem. Muito rapidamente, aqui, o que a gente percebeu, a gente tem, assim, os resumos lá nos relatórios do Rio de Janeiro, que estão disponíveis, a gente identificou três tipos de, digamos assim, de constelações familiares em relação à violência. De um lado, a gente, de fato, encontrou aquela, a gente mudou, claro, os nomes das favelas, das comunidades, a gente inventou esses nomes, para não ser possível identificá-las, mas nessa comunidade aqui a gente encontrou a mãe que sofreu, já vinha sofrendo desde sempre muita violência, conviveu com muita violência, transferiu violência e o que a gente viu, que a outra filha, a Eduarda, entrevistada, não apenas incorporou a violência como uma coisa muito normal, mas ela própria já começa a praticar a violência dentro de casa e fora de casa. Então, essa seria, e isso foi o objeto de uma dissertação de mestrado aqui nas ciências sociais, a Priscila Suzin, a minha orientada, ela participou da pesquisa e fez disso a sua dissertação de mestrado, apresentando essa biografia da Maria. Essa outra família, são duas gerações, mãe e filho, você vê a tentativa, você tem abandono, você tem violência, mas há uma tentativa, a gente vê na trajetória familiar, uma tentativa de se afastar da violência, mas contrasta com essa aqui, mas não é o contraste máximo. O contraste máximo a gente identificou nessa família, que a Luísa sofreu violência, mas já teve deliberadamente um comportamento completamente diferente em relação à sua filha. Que essa já fazendo universidade, morando ainda em favela, morando em um contexto de favela, com as mesmas restrições, com os mesmos tipos de experiências comunitárias, mas como contraste máximo a essa primeira família. Isso aprendemos para dizer o seguinte, na favela não é só, evidentemente, só a violência. O que a gente queria saber é como é que as famílias, o que elas faziam, como é que elas faziam para tentar se afastar disso. Então, quem quiser mais sobre essas famílias vai ter que ler o relatório. Algumas conclusões rápidas. Uma trivial, mas que a gente quase sempre se esquece. favela não é uma comunidade homogênea. Talvez tenha muito mais heterogeneidade numa favela do que num bairro de classe média. Em termos de prática de violência, de intensidade, e assim por diante. O que eles têm em comum, essas favelas todas? Por isso que a gente já identificou. Deficiência de área de lazer, infraestrutura urbana extremamente precária, tráfico de droga em todas as 15 comunidades que a gente viu, e elevados índices de violência. E também baixa densidade, que a gente chama de baixa densidade de organizações. Umas mais, outras menos, mas em geral, baixa. Sobretudo, é mais baixa naquelas com mais violência. Isso a gente consegue identificar. Já falei sobre isso, que violência não é uma coisa que crime. Então, fazer essa distinção conceitual que parece trivial, mas não é, teria implicações importantes. A mãe é quem mais pratica, já falei sobre isso. O processo hierárquico, isso aqui eu já falei tudo. E a precocidade da violência, que também já destacamos. Narrativas biográficas, a gente consegue ir num nível, num outro nível, identificar exatamente essas práticas de uma geração para outra. Aqui, nada disso é novidade. a pesquisa, ela ganhou muita atenção pública, primeiro ganhou no Globo, a gente não gostou muito dos termos, porque a gente não usa esses termos, mas, enfim, a gente não tem controle e a gente espera não ter controle sobre nenhum meio de comunicação, não queremos, o máximo que a gente tem controle é sobre os nossos relatórios, os nossos livros. É o máximo de controle que a gente quer ter. Esse sim foi muito interessante. Isso foi publicado no ano passado em Recife, de Arte Pernambuco. O que eles fizeram? Eles estudaram o nosso relatório durante quatro meses e aí fizeram uma reportagem de capa e uma matéria de página inteira sobre cada comunidade do Recife, lá eram três, e fizeram duas outras, então, foi uma semana inteira de segunda a sexta dedicada à pesquisa. Então, os entrevistados, tudo o que eles trazem aqui corresponde bastante bem ao que a gente viu ao que a gente tem nos nossos relatórios, só que ali eles entrevistaram outras pessoas nas mesmas comunidades. A gente não falou assim, vai entrevista fulano, fulano, não. Vai lá e te vira. Te vira lá e você muito provavelmente vai encontrar exatamente o que nós encontramos. E foi isso. Aqui, a primeira revista da PUC foi muito importante para a divulgação do tema, porque isso não é apenas divulgar o nosso trabalho, mas que o tema que não tem um espaço na opinião pública muito frequente. Então, a partir da revista da PUC aí veio muita coisa. No Globo, rádio, uma hora de rádio, no Rádio MEC, na TV, esse lado, da NAB, e por último, o Fantástico, agora em janeiro, deu uma reportagem também especial, que também foi boa, foi muito boa, mas também foi um ano de preparação. Eles vieram aqui em 2013, conversamos, e foi um ano de diálogo, de manda relatório, e tal, então foi um negócio bem, bem estudado, não foi assim de última hora. Eles também foram nos lugares onde nós pesquisamos, sem a gente dizer quem eles deveriam pesquisar, então foi uma preparação, tanto que saiu uma matéria para nosso gosto, bastante profissional, e não só para nós, as instituições que lidam com o tema no Brasil inteiro reagiram para nós, os financiadores, de forma muito positiva, porque isso ajuda, ajuda a colocar o tema na opinião pública, está certo? O que a gente identifica é o seguinte, o tema de violência contra a mulher é hoje reconhecido como um problema também porque ganhou o espaço público, então o problema da infância me parece que não seja diferente, então, embora lá no Rio de Janeiro tenha gente que ficou muito furiosa de a gente trazer esses dados públicos, porque estaria estigmatizando, e a criança estigmatizando não estaria sofrendo, então a gente acha o contrário, esses são dados de pesquisa e dados de pesquisa têm que ser pronunciados, está certo? E aí, claro, os atores fazem os dados, espero, da melhor maneira possível, mas a gente não pode censurar os nossos próprios dados, está certo? Aqui a equipe, viu o carro, completamente multidisciplinar, da sociologia, do urbanismo, da psicologia, ex-sociologia, da economia, da ciência política, economia de novo, jornalista, essa equipe baseada aqui, na verdade, nós tivemos 31 pessoas envolvidas nessa pesquisa toda, isso é a equipe do CAIS, então tinha gente no Rio, São Paulo, e uma equipe da Alemanha que nos ajudou apenas com aquele método narrativo, e os nossos próximos passos, os próximos passos são o seguinte, publicar um livro, então nós geramos 3.200 páginas de relatório, sem muita análise, mais descrição dos resultados, agora nós vamos fazer disso aí um livro de 200, de 250 páginas, analisando os nossos resultados, e acompanhado com uma coisa muito interessante, que é a Camila, a Camila está aí, a Camila vai fazer um documentário, porque nosso último título vai ser o quê? Vai ser as nossas sugestões, com documentação das nossas sugestões, a gente vai procurar, tanto quanto possível, exemplos práticos no Brasil, que dão conta das nossas sugestões, senão a gente vai descrevê-las como poderia ser, e com isso a Camila nós vamos gerar um documentário, daí o documentário vem junto com o livro, então isso é a nossa tarefa desse ano todo, desdobramento, outro muito interessante que nós faremos agora, são dois bairros lá no Rio de Janeiro, muitos prazeres em ser o Pará, nós vamos fazer um diagnóstico e ainda esse ano uma avaliação de uma intervenção, então nós vamos medir tentar ver o que aconteceu a partir dessas intervenções, nós temos outra pesquisa do CAES, que é a indústria calçatista, e outra agora que nós estamos começando, hoje, que é a construção de zonas de fronteira no Brasil, três regiões de fronteira, também com narrativa ideográfica, etc. E aqui é a PUC, nós estamos aqui, esse é o nosso prédio, isso não é o prédio todo do CAES, nós estamos numa sala, essa aqui é a Faculdade de Economia e Administração, nós temos uma sala aqui no décimo andar, está bem? E esse é o nosso site, então todos os relatórios estão aqui, são 18 relatórios, um para cada comunidade e uma síntese de cada cidade, está certo? Então você tem lá um PDF, pode baixar livremente e pode até contar conosco. Isso é o interesse, isso é o interesse, está bem? Então muito obrigado pela atenção. E que também talvez não sejam porque elas passam mais tempo, tempo com os filhos, eu queria entender se elas batem mais em termos absolutos, em casas que tem pais e mães morando juntos, são elas que batem mais, primeiro eu queria entender isso, e depois só ver como é que você pensa a questão da sobrecarga feminina nessas comunidades, porque quem trabalha, por exemplo, em serviço de saúde, como é o nosso caso, em comunidades, sabe que as mães fazem verdadeiras vias sacras às vezes com as suas famílias, que são elas as principais responsáveis, então a mãe é encaminhada, sei lá, para assistência social, para resolver um problema da escola, quando já passou pela escola, passa pela assistência, passa pela saúde, vai numa audiência, tem uma medida protetiva contra um companheiro eventualmente, então tem uma saga ali que tem uma sobrecarga, enfim, a gente pode dizer, bom, sobrecarga não justifica a violência, mas definitivamente vulnerabiliza as pessoas à violência. Então eu queria ouvir um pouco disso, e ver se você explicou no início essa noção de violência, porque botar de castigo e tal, a gente sabe que obviamente tem uma construção social da violência, o que não significa que a gente tem que ser tolerante a alguns comportamentos, mas que se eles são percebidos pelos seus entrevistadores como violência. Então a gente sabe, por exemplo, eu fiz pesquisas em cinco favelas no Rio e tinha criança de cinco anos de idade que reconhecia calibre de arma. A criança, quando ouve um tiro e elas ouvem tiroteio diariamente, talvez em tempos de UPP menos, mas ela sabe se é um 38, se é um AR-15, então tem uma convivência e, em consequência, uma banalização da violência que não pode ser negligenciada. Então, daqui a pouco, colocar de castigo é um mecanismo protetivo. A gente tem mães que dizem assim, eu deixo de castigo porque eu não quero que ele saia na rua, porque a rua é muito perigosa. Então eu digo para ele que isso é um castigo, mas, na verdade, é uma medida protetiva. Então, eu acho que são essas duas e, na verdade, eu sou um pouco cética. Eu acho esse dado de que elas não acham que é eficaz, de fato, muito... É um dado muito bom, muito esperançoso, mas eu sou muito cética no sentido de educar pessoas para a não violência. Eu acho que a gente tem que educar a sociedade. Tem mudanças que são estruturais. As famílias são muito violentadas historicamente. Quer dizer, a falta de acesso a serviços, a falta de... Esse périplo que elas fazem entre vários serviços que são uma violência. É a polícia que não protege, mas que ameaça. Então, em psicologia, a gente tem um termo que é transgeracionalidade. A mãe sofreu violência, ela passa, é um modo de reprodução. Mas eu sou muito cética em acreditar nisso como formas individuais. Eu acho que aí tem uma coisa estrutural muito importante. Quer dizer, pessoas que convivem historicamente, que são violadas em seus direitos historicamente. Parece até que você é um psicólogo e eu sou cíntica social. Enfim, são comentários, perguntas, mas parabéns. assim, não é? Bom, a... Maria Nacion, sobre o estresse. Bom, a gente viu que, de fato, as mães... O que justifica? A gente considerou que, de fato, essa sobrecarga sobre elas é enorme, mas não é só a sobrecarga, é também a socialização. Isso que você acaba de dizer. Elas próprias, de fato, não é de se admirar que elas também vão praticar muita violência. Embora elas sejam também reconhecidas como as que mais protegem. Então, elas são as duas coisas ao mesmo. As crianças dizem isso, os adolescentes dizem isso. Elas são o membro da família que mais protege, mas também eles têm... As crianças, por exemplo, se tem a noção de violência, as crianças têm total percepção de que o que fazem com elas é violência. Castigo, não importa o quê. Não importa o motivo ou o argumento que a mãe vai dar. Elas têm a percepção de que aquilo é uma violação, de aquilo ali é uma restrição indesejada à atitude delas. E os motivos que a gente identificou de forma aberta, quais são os motivos e também quais são as frequências, são os motivos mais triviais. Jogou areia no seu rato. Brigou com o irmão. Deixou o doce cair. Não quis comer. Então, quer dizer, são os motivos que a gente, alguns de nós, acharia que não seria motivo de receber uma punição física ou mesmo castigo. Então, também tem isso lá. Então, voltando à sobrecarga. Também a gente identificou que a própria presença do marido é uma sobrecarga. Então, não estou incentivando ninguém a se separar. A largar os seus maridos. Mas, a depender da relação que se estabelece, melhor, vale a pena, não temo. Isso sim. Agora, o que mais que eu pergunto? Cético. Você é cético quando está a estrutura. Muito bem, existe a estrutura, mas começar por onde? Nós vamos esperar. Então, como a gente fez uma pesquisa muito, é um diagnóstico. É um diagnóstico que é modesto nas suas pretensões de fazer alguma coisa. A gente diz o seguinte, se tiver, não é nem para governos, mas se tem alguma ONG querendo fazer alguma coisa, é possível fazer alguma coisa de forma muito modesta, mas que localmente também pode ser muito eficaz. É claro que tem esses aspectos todos, não é, Mariana? Tem tudo, mas, assim, começar por onde? Eu só queria, na verdade, consertar a minha opinião. Eu não acho que a gente lida com os indivíduos e é com os indivíduos que a gente tem que lidar. Eu não estou dizendo que eu sou... E certo que foi uma palavra um pouco forte, eu acho. Não estou dizendo que a gente não deva iniciar processos com indivíduos, mas o que, na verdade, é um vício muito da psicologia. Quer dizer, quando a gente atribui a questão da violência a questões intrapsíquicas ou questões transgeracionais esquecendo essa estrutura. Eu continuo achando que sim, a gente lida no nosso dia a dia com pessoas, com grupos, grupos na escola, grupos na... E maravilhoso que a gente possa fazer esse tipo de intervenção. Mas eu acho que são intervenções simultâneas, quer dizer, de mudança de uma cultura de violência. A gente sabe que nas comunidades a violência é uma cultura, se responde com violência. Mas se a gente identifica, como a gente fez aqui, algumas, a gente identificou algumas características, por exemplo, urbanas e arquitetônicas, arquitetônicas, que favorecem a... Por exemplo, a gente identifica o que é de iluminação pública. De iluminação pública. Qual é de iluminação pública satisfatória? Porque a gente viu duas coisas, a ausência da iluminação e a insatisfação com a iluminação existente, o efeito que isso tem na violência da criança. A gente jamais imaginou isso, está certo? Então, quer dizer, basta no Rio de Janeiro a light, light, ilumina todo mundo aí. Você vai ver o que vai acontecer. Então, são coisas estruturais, mas algumas coisas para a criança estão mais ao alcance de você ter um efeito muito positivo. Ou, por exemplo, áreas de casa. Todo mundo há água. Provavelmente tem uma revista preparando uma matéria, uma revista de semana baseada na nossa pesquisa. Vai detonar os prefeitos. Por quê? Os prefeitos, quando pensam em área de lazer em favela, lá do Recife, por exemplo, se orgulham, se gabam. Nós estamos gastando no nosso programa 20 milhões para construir uma área de lazer que nós importamos de Medellín e tal, tal. E aí faz aquele negócio gigantesco, não só para fazer, caríssimo para manter, porque vai ter que ter um transporte público de banco para as crianças. Está errado. está certo? Então, as sugestões que nós damos para áreas de lazer é o que existe em outros países. Seis por três? Seis por três, você já faz uma área de lazer bastante acessível, visível, não é? E a cada duas quadras você pode ter um negócio desse. E não precisa de nada estronoso. Mas aí, o que o prefeito do Rio de Janeiro fez? contratamos já 50 escritórios de arquitetura e os escritórios de arquitetura vão imaginar tudo. Muito provavelmente a revelia das comunidades. Está certo? Então, se pensa... Isso que eu digo, as soluções... Small spirit. As soluções muito pequenas e muito iniciais, me parece, pode ter um efeito muito positivo no cotidiano. Então, nós estamos falando de cotidiano. É livrar um pouco a barra da criança no seu dia a dia. E a gente está vendo que muitas coisas podem fazer isso. Antes da gente mudar, sei lá, as coisas que a gente não sabe daqui. Como é que se muda? Onde que se muda isso? Agora, a gente sabe como é que se muda a ave de lazer, a gente sabe como é que se muda a iluminação da rua. Isso a gente sabe. Isso está a nosso alcance sugerir. Assim como pesquisadores preocupados com intervenções muito pontuais. E eu, nesse sentido, eu sou esperançoso. só pedir que as intervenções sejam em breve para a gente propiciar a maior parte de participação aqui, certo? Professor, então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe. Meu nome é Solange, eu sou da FASE, trabalho com adolescentes e infratores. e eu vim aqui pelo título mesmo do forno painel, interdisciplinaridade, estudar e da educação. Então, eu, só para contribuir com uma situação, porque eu tenho uma amiga que, uma amiga, colega, Carla, ela trabalha hoje na Prefeitura de Porto Alegre, professora, e ela fez uma pesquisa no mestrado da URGS em 2003, 2004, sobre os abrigos infantis e ela, o tema do mestrado dela foi sobre a brincadeira do bater. Então, é uma coisa que a gente aqui pode não ter uma ideia, mas ela disse que é uma questão cultural a brincadeira do bater. Então, se via, assim, até os tios o abrigo. Ah, vem cá que eu vou tirar uns tapas. Vinha, assim, pegava de costas, dava uns tapas na bundinha da criança, brincando, e a criança ria. Ou, então, a brincadeira de lutinha, aquela de pegar o chicote com a toalha, né, e dar. Então, ela fez uma pesquisa levantando esses dados e foi muito interessante. Fiz essa sua apresentação, fez eu lembrar muito a pesquisa dessa minha amiga, Carla, pela URGS, e a gente vê que é uma questão muito forte cultural a questão do bater e a questão da violência. Eu, hoje, na fase, atendo muitos adolescentes, hoje, em conversa com um que é muito apaixonado pela namorada e ela é muito bonita, e eu disse pra ele puxa vida, tu tem uma namorada linda. E ele diz ai, que bom, mas eu também trato muito bem ela. E eu, vendo ele, tu nunca bateu nela? Ela disse não, nunca precisei bater em namorada nenhuma minha. aí, eu disse e se caso ela te traísse? Ela disse, eu bateria nela muito. Pô, mas não pode só conversar e pegar e dar um jeito de tratar essa situação de outra maneira? não, eu tenho que, como é que vou levar guampa assim, todo mundo vai saber? Ela tem que, todo mundo tem que saber que eu fui ameaçada, fui humilhada, ela tem que ser agredida, ela tem que aparecer para os outros. e, que, né, eu sei se ela te traísse, ou melhor, se tu traísse ela, como é que ia ser? Ela poderia te bater? Olha, ela até pode, mas ela não conseguiria. Então, a gente vê que isso aí é bastante cultural, a gente tem muito o que fazer ainda, eu tento fazer um pouquinho em cada dia, e só para contribuir eu vou ter que sair, eu tenho uma aula, mas parabéns, professor. Eu faço pesquisa na fase, com meninas, só meninas, e esses dados vieram depois de eu ter começado a minha pesquisa lá, e para mim foram muito interessantes, ver a socialização e ver a prática, e lá são meninas, lá do CASEF, e que praticam todo tipo de violência e crime. É, lá estamos no limite já, né? Ah, então. Olá, boa tarde. Eu tenho, na verdade, uma colocação e uma pergunta. A colocação é em relação a que eu sou recente morador do Rio de Janeiro também, e foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, foi realmente em relação às UPPs, você falou que nas comunidades onde tem UPP, a violência diminuiu, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu queria ter a comunidade da Penha, porque tem a igreja da Penha, lá que todo mundo se conhece, mas tem a comunidade da Penha que não é um local industrial, onde tem comércio, é uma comunidade. E todo mundo me disse para não ir lá. Então, eu perguntei, mas não tem UPP lá? Mas não, mas o lugar onde as mais pessoas morrem é justamente lá. Então, eu justamente fui querer entender um pouco em relação a isso, porque tem as UPPs em todo momento em relação a que as comunidades estão pacificadas, sendo onde a incidência de violência policial, onde tem UPP é muito grande, onde morre muita gente também, se chama de polícia pacificadora que não usa paz para transformação. Isso foi uma das coisas que eu pensei. Aí, ver você falando aqui agora, eu digo, pá, mas é um conflito que eu estou tendo agora. Vamos resolvê-lo já. Espera, esperamos, né? Conflito lá, continua, né? Tente resolver aqui. E outra coisa foi justamente que quem encomendou a pesquisa foi uma entidade holandesa e se eles utilizaram essa sua pesquisa e vão conseguir implantar alguma ação concreta dentro dessas comunidades onde foi pesquisado. sobre UPP, eu não disse que a violência diminuiu. Nem tenho condição de dizer uma coisa dessas. Embora eu tenha feito outras pesquisas sobre UPP. Agora, é claro que o seguinte, como pesquisador, foi muito mais tranquilo entrar onde tinha UPP do que onde não tinha UPP. As estratégias que a gente teve que montar para entrar e dar segurança ao pessoal foi muito maior em que não tinha UPP. Isso sim. Na verdade, redução de violência, eu não sei se eu ouvi redução de violência, porque, quanto a criança, que é o que nos interessa, a violência no Morro dos Macacos em Vila Isabel, que tem UPP, se eu não sou enganado, é mais frequente do que na Maré, onde não tem UPP. Mas o que tem num lugar que não tem no outro? Na Maré até foi implantado, mas... Sim, sim, nem é UPP ainda, mas quando a gente pesquisou não tinha nada, não tinha exército, não tinha nada. Mas... Hã? Tem ONGs, tem UPP. Tem muitas, mas o que tem exatamente? na Maré, você tem muita iniciativa própria da comunidade. O que você não tem no Morro dos Macacos? Justamente isso. Você tem lá uma ONG que comanda todo o negócio, parece uma empresa, é uma empresa, chamada ONG, que recebe todos os financiamentos públicos em contratos e, debaixo dela, não nasce nenhuma iniciativa civil. Então, eles monopolizam qualquer coisa. Por isso que eu estou dizendo, embora você tenha UPP, você não reduziu violência nos macacos, reduzir ou não sei, porque ele não fez o antes e o depois. Você tem a relação da violência quando se manifesta da maneira física, quando você vê a agressão, você vê não a violação dos direitos. isso, mas essa é o que eu posso dizer sobre o que a gente viu, os dados que a gente levantou. Sobre o que essa fundação fez, elas não vão fazer nenhuma intervenção, porque eles não fazem nenhuma intervenção. Eles só financiam. E eles também não dizem o que deve ser feito. Eles apenas esperam. E o que eles esperam? Que as entidades brasileiras que atuam nessas comunidades leiam os relatórios e, a partir dos relatórios, identifiquem um problema e apontem um foco de intervenção, lidando com esses dados para... Então, eles não têm assim, você tem que fazer tal, tal, tal. A única coisa que eles falam assim, tem que usar os dados. Porque os dados têm que ser orientador para a intervenção. Não pode fazer no escuro. Eu acho o quê? Eu vi? Suponho? Na minha experiência, eu digo? Vamos trazer um pouquinho mais de conhecimento. Pode ser, não é conhecimento. É um negócio modesto. É ambicioso, mas é modesto ao mesmo tempo. Não resolve todos os problemas de conhecimento que se pode ter de uma favela. Evidentemente que não. Mas é muito mais do que eles tinham. Eles não tinham nada. Eu vou dizer, nem a prefeitura de São Paulo, a gente apresentou lá para o gabinete do prefeito, eles não sabiam nada sobre a situação da infância em São Paulo. Nem prefeituras. Então, a Nigeles menos ainda. Então, a gente está subsidiando o que é curioso de São Paulo, porque quando a gente chegou lá, o gabinete do prefeito, você manda um ofício, eu falei, vou mandar. Óbvio que eu nunca mandei, porque eu não preciso mandar um ofício para levantar dados. Agora, eles andam atrás da gente e a gente não tem problema. Eu te dou todos os dados, sem ofício nenhum. Está certo? Mas, porque não tem informação. Não tem informação consolidada. Então, é isso. Então, para nós, sim, está sendo muito maravilhoso que a pesquisa seja usada de alguma maneira. Está certo? Eu não sei como uma pessoa de bastante idade, que eu soube fazer 70 anos, eu acho que o número de mulheres estudando é muito grande. A minha esperança está muito focada na mulher culta. Entende? Mesmo que ela venha de favela, ela vai sofrer uma transformação. Eu acho que a nossa esperança tem que passar por aí. É bom. Também tem uma coisa. Só uma coisa. Eu disse que é a que mais pratica. Mas eu não disse que o homem seja pacífico. Porque também a gente não resolve nada pacificando a esposa e mantendo o homem violento tal como ele é hoje. Então, portanto, aí se não deram de novo, novamente, ela é obrigada a ser a única pacífica dentro de casa. Então, tem ONGs, por exemplo, que trabalham exclusivamente com homens. Redução de violência praticada por homens identificados. Eu descobri, eu não sabia disso. Então, essa é uma outra intervenção que precisa fazer também. Que o homem precisa modificar o seu comportamento. Porque, senão, de novo, só a mulher, de novo. Agora, é claro, se a mulher culta, se ela conclui, se ela ganha autonomia, claro, a gente viu, claro que favorece. a redução da violência. Certamente. Eu tenho aqui uma pergunta pelo WhatsApp. O que o professor Hermínio tem a dizer de trabalhos que mostram que a violência verbal, emocional, tem um efeito muito mais devastador que a violência física. É o Fabiano Pérez, que é aluno da disciplina de complexidade e disciplinaridade. Ele é complemento. No caso, crianças que sofrem abuso emocional, negligência emocional. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Que é o professor Diogo, da psiquiatria. Ele também, duas semanas depois, ele foi para lá no Fantástico. A gente está cheio desse Fantástico. Então, a pesquisa dele apareceu e o que ele diz exatamente na pesquisa dele é que a violência psicológica, verbal, é tão ou mais devastadora que a física. Então, eu não sei, eu não pesquisei isso, mas aqui na PUC, o professor Diogo, portanto, sabe disso, a pesquisa dele é sobre isso e concorda com o... Fabiano. Fabiano. que é da pergunta. Mais um WhatsApp aqui que é do Cristiano, mas nós estamos mandando um abraço que está assistindo de longe e está gostando. Mais alguma intervenção? Boa noite, meu nome é Theliz, eu sou a agarante de fotografia aqui da PUC e eu queria fazer uma pergunta que eu não vi ainda. Se as crianças, quando elas vão mal na escola, se elas apanham por isso em casa, que não sabem que os pais acreditam que a educação é transformadora, mas se vocês fizeram um levantamento disso, se a criança vai mal na escola, ela apanha mais ou se... Como é que eu vou se trata? Se a criança se envolve alguma coisa na escola, ela apanha mais ou sofre mais violência verbal ou... Se vocês fizeram um levantamento sobre isso. Não, mas o que eu posso dizer é o seguinte, daquelas narrativas que nós fizemos, a primeira, a da Maria e da filha, a Maria, que é a mãe, o estopim da violência sofrida foi justamente porque ela não soube as letras do Roberto, não soube soletar. Isso gerou a violência que eu não posso nem descrever, mas está descrito aqui. Assim, uma violência extrema que ela, aos seis anos de idade, saiu de casa. Aos seis anos de idade, saiu de casa lá de um bairro do Rio de Janeiro e foi morar nas ruas, foi estuprada três vezes, dos seis aos nove anos, três vezes, justamente porque o pai achou que ela é indevido não saber soletar. Agora, a gente não quantificou a relação, exatamente, o motivo relacionado à escola, mas as crianças, os pais dizem o que eles consideram um mau comportamento. Isso não foi muito mencionado. Também pelo seguinte, a instituição mais querida em todas essas 15 comunidades é, primeiro, a creche e a escola. Elas gozam da maior respeitabilidade em todas elas. Não sei se elas funcionam muito adequadamente, mas a gente viu dos três lugares, a comunidade, a rua, a casa, a escola, a escola é o lugar mais alto, que tem menos violência e os pais reconhecem por vários motivos, porque deixa a criança todo dia e elas podem trabalhar, porque elas educam. Então, a gente vê lá quais são os motivos. A gente tem os motivos pelos quais os pais avaliam muito bem a escola, mas todas, todas, sem exceção, as escolas e creches foram muito bem avaliadas. É a instituição que parece que funciona melhor. E, na verdade, em todas, todas elas tinham escola, mais ou menos próxima. já os serviços de saúde são os mais mal avaliados. E, na verdade, é o que tem mais recursos, e mais institucionalizados, o SUS e tal, mas é o mais mal avaliado, pela quantidade de médicos, pelo tempo de espera, a parte dos motivos. Já a escola, não, a escola, apesar da escassez de recursos, de salários e tal, é muito bem avaliada. só parabéns pelo trabalho, e eu gostaria de dar uma transmissão, não é, Márcio Dara, eu sou arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura, nós estávamos conversando aqui agora, a violência com as crianças não está somente na cidade informal, na cidade formal também, um caso que chamou muita atenção, foi agora no final das férias, a preocupação dos pais, de classe média, alta, com renda, o que eu faço para os filhos nas duas últimas semanas de férias. E é muito interessante a forma de recriação que eles propõem aos filhos nesse período, que seria o shopping, levar a criança para o shopping, isso aí, na sua visão, o senhor vê isso também como uma forma de violência, para os pais, a gente tem um tempo mais de recriação com os filhos, e sim, subir aquele espaço de tempo de uma forma, digamos, o shopping, que eu não tenho, não preciso me interagir tanto com a minha criança, porque tem situações que possam, posso utilizar esse tempo para outras coisas. Bom, se a gente compreender violência também como negligência ou desatenção, isso sim, não é muito o que a gente usou aqui, mas pode ser entendido assim. Mas, assim, você mencionou classe média e tal, bom, não era o nosso foco, não era o nosso foco, nem é o foco dessa fundação, porque ela dizia, nós não vamos financiar nenhuma intervenção no bairro Higienópolis, em São Paulo, nem no Leblanc, não tem porquê eu financiar, eles financiarem, apenas por uma vontade acadêmica, de compaixão, mas nós tínhamos essa vontade, e nós apresentamos para ele um projeto para fazer pesquisa em três bairros de classe média em São Paulo. Eles falaram, ok, financie os 50%, você tem que achar os outros 50%, embora não seja, já que você quer satisfazer essa curiosidade acadêmica, para, inclusive, ver o que, ver os seus dados, que diferença e tal, e aí o outro andou, andou a conversação, eles falaram assim, nossa, eu financio 80%, os holandeses, que não querem nada, não querem saber desse dado, mas eles falaram, nós financiamos 80%, só para te deixar mais seguro, porque eu vejo que o público seu brasileiro sempre pergunta essa mesma coisa, porque o tempo fala para ele, todo mundo fala essa mesma coisa, procura só 20%, só 20%, aí, pô, em São Paulo, nós já apresentamos, aí estamos esperando esse pessoal de São Paulo que propôs, que também queria a pesquisa em classe média, se eles dispõem a pagar 20%, mas os holandeses se dispuseram a pagar 80%, para saber que nós podemos comparar os nossos dados, fazer exatamente a mesma pesquisa em Higienópolis, em Pinheiros, Perdizes, para ver o que acontece, porque, claro, o que a gente suspeita? É que a gente vai encontrar violência, claro, mas a gente suspeita que a gente não vai encontrar nos mesmos níveis, dado as diferenças que a gente encontrou, quais são as chances, por exemplo, as condições arquitetônicas, as condições de estresse, de intimidade, de iluminação, áreas de lazer, todas as configurações urbanas dos pares de classe média sugerem que, embora tenha violência, elas terão que ser em frequências e níveis menos frequentes e menos intensos, mas não sabe, isso é só uma suspeita, porque justamente é o que a gente encontrou na favela, essas condições, que é as condições sistêmicas, é impossível você pensar o seguinte, que a precariedade não tenha nenhuma consequência no cotidiano, é claro que tem, e que, ao contrário, vidas mais confortáveis também não vão ter mais efeitos positivos no cotidiano das pessoas, e um deles eu acho que tem efeito justamente na redução da violência, não porque essas pessoas sejam menos violentas, mas porque as condições de vida são mais satisfatórias, só por isso, além de ter psicólogos à disposição, eles podem pagar psicólogos, está com problema, vai no psicólogo, você tem outros canais, você tem vizinhança mais alerta, você está no condomínio, a vizinhança está de olho, ali você tem escadaria, rua de pouco acesso, quase não frequenta ninguém, então essas coisas todas nos sugerem que a violência no bairro de classe média tenderá a ser menor e menos, menos intensa, não ausente. Bom, mais uma pergunta e nós vamos encerrar. Boa noite, meu nome é Teli, sou enfermeira, residente do Hospital Presidente Vardas, e eu fiquei com uma dúvida, assim, tu disseste que a pesquisa foi financiada por uma empresa da Holanda. É uma fundação. É uma fundação. E eles têm algum interesse nisso ou simplesmente, assim, financiado? eles têm um interesse corresponder ao destino do dinheiro que o dono da empresa disse. Meu dinheiro, minha herança toda tem que ir para isso. Só. Então, eles não ganham, por exemplo, eles não fazem questão nenhuma que o nome, quando sai publicidade sobre a pesquisa, o nome deles aparece, que o tema apareça. Isso para eles é o mais importante. Então, eles verificam lá se eles têm sucesso ou não. se eu falo assim, olha, o tema foi tornado público aqui e aqui e ali. Aí eles falam, olha, tivemos sucesso. Então, eles não ganham nada com isso. Não sei se você sabe como é que funcionam essas fundações. Essas fundações, o seguinte, elas pegam fortunas, isso é uma prática inexistente no Brasil, infelizmente. Eles pegam a fortuna, colocam um tipo de investimento e os dividendos obtidos, você financia ações sociais. Nunca o seu principal. Então, são fundações que nunca vão falir, nunca, eternamente. Porque esse dinheiro, eles não podem ser mexidos. O principal não pode ser mexido. Então, as fundações americanas, inglesas, alemãs, só o Brasil é o hotel. Você tem o contrário, você tem famílias ricas querendo tirar dinheiro dos órgãos públicos. Enquanto elas podem, claro, eles também têm incentivos para fazer isso. Porque se eles não fizerem isso, o Estado vai e pega e captura toda a herança. Então, eles preferem pegar toda a dotação, criar uma fundação e dizer, meu dinheiro todo tem que ser para isso. E eles não têm parênto, não existe nenhum parente mais, não existe nenhum herdeiro, mas eles são obrigados, eles são vigiados pelo Ministério Público da Holanda e tal, se eles estão cumprindo justamente o que está escrito, que é justamente o que o dono criou disse que tem que ser feito. Então, eles não podem sair mudando, agora nós vamos mexer com, sei lá, qualquer outra coisa. Não, tem que ser destinado para isso. E eles ganham assim, assim, eles ganham, eles cumprem a sua missão e a sua missão está janejada. É meio exótico quando a gente pensar que alguém vai falar, é, 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 muitas universidades americanas e europeias se encontra a sala com o nome de alguém, a pessoa deu o dinheiro para construir toda a sala que está aqui. Bom, mas então é, nós temos que encerrar porque o fórum tem essa, essa regra de iniciar, nós não conseguimos saber no horário, mas então demos um pouquinho de, aqui no final. É, mais uma última pergunta, rápida? Ok. Eu só quero contribuir, não tenho uma pergunta, eu quero contemplar, meu nome é Vitória, meu irmão é que mora numa comunidade de Porto Alegre, no centro, é uma favela, uma comunidade que é pelo DEMAP, acho que o mundo pode ter me conhecer, recentemente teve um problema que deram grafite com o trancante, mas o agravante foi que semanas depois teve um caso de violência policial terrível, nós temos um problema com iluminação pública, lá não tem iluminação, é tudo escuro, sete horas da noite não tem iluminação, ninguém, os gestores não se responsabilizam, dizem que é uma área privada, você não tem água e não é privada, então as crianças não têm lazer lá, as crianças vivem ali naquele ciclo, nenhuma criança vai a shopping, nenhuma criança vai na redenção, mas... Tem que achar? Então, eu queria dizer também que a gente fala, a gente sabe que tem isso, que tem pedagogia, a gente revista, minha mãe, é, o Conselho Telar, e eu fico pensando com o que a gente precisa fazer para levar, para mudar, pequenas coisas, então eu estou com um projeto que domingo vai ser a primeira sessão, o Cinetário, o Cine Comunitário, o Cinema, onde a gente vai pegar o Data Show e vai com a sala no condomínio, documentário, cinema, mostrar uma alternativa, entre a criança que está ali no meio dos caras vendendo droga, ele pode estar lá assistindo um filme legal, e a gente sempre vai levar um palestrante que faz, mas domingo a gente vai fazer o comissário do Marighella, que é, pode ser meio difícil para ele, mas ele é um palestrante e a gente vai tentar explicar da melhor forma, assim, e falar sobre a ditadura, porque a ditadura na favela, a periferia, ela nunca acabou, o que aconteceu no condomínio foi um abuso policial terrível, eles entraram nas casas, deram choque na barriga de mulher grávida, botaram saco na cabeça das mulheres, criança vai para o paredão toda hora, então acho que a gente precisa começar a pensar, e como a gente vai, em ações, a gente está reunido aqui, e como a gente vai levar mais acesso para as duas e causar uma mudança, porque a gente só pensa na favela, assim, quando ela, quando faz alguma coisa, que vai para fora, tipo, sei lá, quando as crianças vão para a rua assaltar, ou quando, sabe, acontece alguma coisa, mas a gente não pensa, porque a sociedade leva para a favela, que não leva nenhum retorno, aí a pessoa só se preocupa, já saiu semanas na zero hora, o grafite que foi feito do traficante, ali, mas a gente se perguntou por que ele foi, por que ele fez como herói, e o abuso de poder da polícia que aconteceu lá, não saiu na zero hora, ninguém viu quase nada, foi o que aquilo, sabe, foi um pouco, pouquíssimo comentário, eu acho que a gente precisa começar a ver com outro olhar, né, porque existe, e tem muitas crianças ali que estão crescendo e sendo refém daquilo, a gente precisa intervir de alguma maneira, e eu acho que são coisas pequenas ações, e a gente conversando aqui também já é uma grande coisa, porque a gente está, sabe, trocando experiências e a gente está querendo mudar, eu acho que a gente precisa só dar um passo, né, eu acho que a gente precisa só dar um passo, eu acho que entendi demais, eu vou falar, bom, esse que você está narrando, eu ouvi no rádio, o que estava acontecendo, mas de fato é curioso que a gente só fique sabendo dos problemas ali por conta do grafite, isso que está na área central, nas outras áreas mais periféricas a gente sabe menos ainda, e o que eu disse é, a gente tem tentado fazer, olha só, todas as nossas pesquisas são fora de Cotonegna, a gente tem tentado, não é falta de tentativa, a gente tem tentado abordar instituições para financiar as nossas pesquisas, até agora completamente sem êxito, então, a gente viu, a violência daqui não é, é até maior, tem pelo menos crime maior do que o Rio de Janeiro, a violência provavelmente não é muito menor, mas a gente dispõe de menos conhecimento do que se tem sobre outras cidades, a gente tem tentado, a gente continua tentando, que é fazer o nosso papel, o nosso centro de pesquisa, a nossa tarefa seria fornecer da melhor maneira possível conhecimento sobre a nossa realidade, mas precisa apoio, tem que ter apoio de outras instituições, mas a gente não está esperando, a gente está sentado esperando, a gente está tentando abordar isso. Como é teu nome mesmo? Vitória. Vitória, muito obrigado pela tua participação aqui, eu sempre tenho que controlar o tempo, mas vejo como é legal quando tolera um pouquinho mais e fala mais alguém, só não podemos ir até às oito da noite, mas o braço é o Hermínio aqui, mas olha só, que isso cumpre uma coisa muito importante, a tua participação aqui e mais a participação da colega Leida FASE, que veio, acho que já foi, quer dizer assim, um dos objetivos desse espaço aqui, que ocorre todo final do mês, toda última semana de cada mês, é receber realmente, é fazer uma conexão com a sociedade, e também com os agentes de governo, nós tivemos aqui a participação de alguns agentes do governo e é muito interessante a gente observar que a dificuldade, por exemplo, de que venham agentes do governo aqui, em várias situações, a gente teve que ficar vários meses mandando mais ninguém, ligando, e não dava resposta e tal, e aos poucos a gente vai descobrindo a necessidade que tem de ser muito proativo na busca de trazer as pessoas que estão no governo, as pessoas que estão na sociedade organizada, que é uma maneira da comunidade acadêmica se aproximar um pouquinho mais da realidade. Esse material fica gravado, fica gravado, inclusive, na biblioteca, e certamente muitas dessas apresentações aqui já foram objeto de discussão para os estudantes, enfim, e isso motiva muito a academia para olhar para a sociedade. Então, agradecer ao Emílio pela participação, e não sei se você quer dizer alguma palavra final. Eu agradeço muito a atenção, o interesse tão grande pelo tema, isso, de novo, isso dá o conforto para a gente que fez a pesquisa e dedicou tanto e vai identificar mais ainda. Agradecer ao Emílio e ao seu grupo, todo o trabalho que vocês produziram e vieram aqui apresentar, agradecer a presença de todos vocês, convidar para a próxima edição do fórum nesse que não está bem confirmado dia 29 do quadro, mas o tema que não está bem confirmado, mas existe um tema que talvez seja, que é o nosso arroio de lúvio, que representa um grande desafio para todos nós, tanto do ponto de vista ambiental, social também, como é, e urbanístico, de a gente passar aquela água podre correndo aqui, passando por dois campos universitários muito importantes, então esse grande problema, a professora Bettina está organizando esse fórum, vamos tentar trazer agentes de governo aqui para saber o que aconteceu, foi elaborar todo um projeto muito detalhado, deu muito trabalho, e eu queria saber como é que está a situação, qual é o problema que está acontecendo, por que nós não conseguimos transformar a realidade do Arroio de Lúvio. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Aplausos.